O ritmo que te assusta, ativo de Travis Scott Alucinado de marula, pique Snoop Dogg Gastando cash com absinta, será que nós pode? Um poderoso pique, escoba que a firma é forte 2020, outro plano, roubaram três bancos, era só na vera do ano, uns 40 mano A contenção tá de bazuca pra correr com os verme, e uma casa bem segura lá na Nova Jazz E mostrando com fonte de peco que o povo adora, inveja mas que com chiclete se to de xj Mulheres fiquem quase semi quando vê as nota, então sende a puri rape com gosto de droga Que a vida é colorida tipo um arco-íris, favela agora tem dinheiro, não passa mais crise Os mano agora tá ligeiro no peão de azeira, tão pira com minhas dedeiras que é de diamante E olha para minha garupa, é a minha amante, mas isso tudo é momentânea, coisa do instante Só tava um pouco estressado, eu quero um espumante, rolê insano com meu mano, é fogo no cubano Na malvadez o Maverick virou cristiano, um pelo é preto em meio campo, sempre tá diblando E se moscar é gol de placa pelo escanteio, e a bola vai igual pala, não vai ter goleiro Ficar com preto é outro type, é apaixonante, fez comentário com as amiga que eu sou seu crush Tanto um rolé de carro lindo, fumando na blunt, ouvindo o meu próprio hino no alto-falante Sorrindo igual babuí no dente esmeralda, e o meu trap tá fluindo com novas palavras Sendo um dos mais conhecidos da nova jornada, eu juro que com minha grana não vai ter parada Tô no fião de quatro, cinco, toda alongada, e tá voando meu cavalo dando trevoada E o coração das vagabunda, tudo se dispara, o pai pede que continua balançando a raba Outro prefere, já vindo aqui, eu meto a vara, outro prefere um gulosito, eu jogo na tacara Isso foi só eu ficar rico que elas não param Isso foi só eu ficar rico que elas não param DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Com gosto de droga, que a vida é colorida, tipo um arco-íris Favela agora tem dinheiro, não passa mais